Beleza turma, estou aqui com o teclado 670, estou gravando aqui um novo tutorial do teclado 670 tá, para explicar para vocês como é que funciona né, ele aqui, então esse teclado 670 ele tem várias funções, tá, ele toca wave, ele toca playbacks, toca vinhetas, tá, e já vou começar a explicar para vocês sobre as vinhetas que ele toca, tá, então é o seguinte, aqui nesse painel aqui multi-page você programa as vinhetas que você escolher, as vinhetas da sua banda, entendeu, aí é o que eu programei aqui ó Quem é o cantor? Francis Luz, o astro do forró Tem a possibilidade de vocês programar até 40 vinhetas diferentes aqui na multi-page, tá Então, para você programar essas vinhetas aqui, você vai apertar aqui nesse botãozinho aqui ó E você programa, tá, as vinhetas aqui na multi-page, tá Então, eu vou explicar para vocês aí como é Vocês vão apertar aqui nesse botãozinho aqui ó Start Select, né Depois vocês vão apertar aqui no botão 6 Em áudio link multi-page Aí aqui, tá vazio aqui ó Vocês vão dar um enter na primeira aqui para vocês programar, tá Aí vocês vão no pendrive lá Escolhem a vinheta que vocês querem ó Vou escolher aqui um aqui ó Por exemplo, essa aqui ó Me dê papai Aí vocês dê um enter em cima, tá E já fica programado aqui ó Me dê papai Beleza Então, essas são as vinhetas E eu tenho essas vinhetas para vender também, viu Pacote de mais de 120 vinhetas Tá É só você entrar em contato comigo que eu tenho Eu tenho as vinhetas Eu gravo vinhetas com o nome artístico da sua banda, tá É só você entrar em contato comigo que a gente grava Então, continuando aqui, tá Vou ser para vocês as vinhetas E tem até vinhetas com o nome artístico, tá Francis Luz O astro do forró A gente tem uma produtora que a gente grava vinhetas Com o nome da sua banda, tá Se você tiver interesse Em gravar A gente grava em estúdio, tá Com qualidade E a voz desse locutor De voz de impacto, tá Você entra em contato comigo no meu WhatsApp Que a gente fala o preço para você E você deposita o dinheiro E a gente manda a vinheta para você, tá bom Mostrando agora Os ritmos que tem no No meu sampler, né Aqui é o ritmo de Fernando Pisadinho Beleza? Esse aqui é o ritmo de Fernando Pisadinho Tá Aí tem Jonas Esticado Tem Júnior Viana Mano Walter Maria Mendonça Brega Tem reggae Esquema 10 Toca do Vale Oas Brasileiro Tem o Sote Zeca Batobom Forró Boys Brasas do Forró Silvano Salles Nelson Nascimento Devinho Novaes Seresta Zezo Cintura de Mola Cintura de Mola Sola Silva Balanço da Pisadinha Guarânia Toca do Vale Tá Então essa É os ritmos que tem no No meu sampler Né O que é de sampler Esse aqui é o corrozão A letra B Letra C Letra D Beleza? Aí a questão dos timbres Vou te mostrar agora aqui os timbres, tá? Timbre de sanfona E você programa Aqui, tá? No número 1 A sanfona É porque a gente que toca forró A gente gosta da sanfona A sanfona é a principal, né? Então A gente sempre coloca aqui no número 1 A sanfona Pra você programar essa sanfona aqui no número 1 Você Vai aqui no expansão Use aqui do teclado, tá? Onde tá o seu sampler Você aperta Depois você aperta em enter Pra entrar Escolhe o timbre de sanfona Dá um enter Novamente Aí pra você programar Você vai apertar aqui, ó Em memória Segura o memória E clica no número 1 Aí já fica aqui a sanfona No número 1 Os outros timbres você vai fazer a mesma coisa Tem a possibilidade de botar Oito timbres aqui No 2 Eu coloquei, ó Metal Beleza? Aqui no 3 Tá a guitarrinha, né? No 4 Tem o famoso sax, né? Beleza? Então pra quem tá assistindo aqui essa videoaula de hoje Essa é a segunda É o segundo tutorial que eu tô fazendo aqui do teclado 670, tá? Aqui no número 5 Eu coloquei aqui um timbre, né? Esse super DX No 6 No 6 No 6 eu coloquei aqui o timbre de string No 7 Certo? No 8 Beleza, galera? Então Programado Programado Aqui os timbres Já mostrei os ritmos também, né? Eu vou te mostrar também Uma função que esse teclado tem, tá? Vou colocar aqui um pendrive aqui Pra mostrar pra vocês agora Certo? Então esse teclado aqui Ele Ele toca músicas No formato wave E daí você pode usar a sua imaginação Você pode colocar playbacks, né? Você pode colocar as vinhetas No seu pendrive Pra você Tocar essas músicas em waves Músicas, playbacks Ó, você vai apertar aqui em USB Audio play Tá? Depois que você apertar em USB Audio play Você vai apertar Em fillers Então, galera Pra vocês acessarem aqui As músicas aqui Aí apareceu mesmo aqui Na tela aqui, ó Os playbacks, tá? Que eu coloquei nesse pendrive aqui, ó Para uma zapisadinha Pra você dar o play Você vai dar o play aqui No número 7 Pera aí Só um instante Vocês Primeiramente Vocês têm que Dar um enter Aqui, tá? Depois que vocês Darem um enter Vocês selecionarem Casozinho Aí sim Vocês vão apertar aqui No Número 7 De baixo, ó Vou passar pra outra Aqui, viu? Beleza? Aí vocês Querem outra Aqui, ó Vou mostrar aqui Outra aqui, tá? Ó Só dar um play Aqui, ó Beleza? Só um pedacinho Pra vocês Terem noção O que ele toca, tá? Pra o vídeo Não ficar muito longo Então é isso aí, galera Aí já mostrei aqui Os ritmos Pra vocês aí, tá? Vou te mostrar O ritmo aqui De Mano Walter De Mano Walter Beleza? Aí se você quiser Comprar Comprar esse sample Aqui do 670 Eu tenho pra vender Tô disposto a estar vendo aí Viu? Você Entre em contato comigo Aí no No WhatsApp, tá? Que eu vou deixar Abaixo do vídeo, tá? Você vai entrar Em contato comigo E A gente vai passar Os dados bancários Pra você depositar o dinheiro E a gente envia Por e-mail Tá bom? Esse super sampler É considerado Um dos melhores Samplers do Brasil Tá? Esse sampler É meu aqui O sampler Do Francis Luiz Olha a bateria Aqui, ó Essa bateria Vou te mostrar Vou te mostrar aqui Só um pedacinho Do Fernando Pisadinha Original Original Esse kit aqui O Fernando Pisadinha Enviou pra nossa produção E a gente Fez o sampler dele Então se você quiser Adquirir Um sampler De qualidade Original Tá? Com os ritmos Tudo original Você vai entrar Em contato comigo Você vai fazer O melhor negócio Que você já Já fez na vida Aí Porque Não adianta Pessoal Você ter um teclado Desse aqui O 670 E não ter Um sampler De qualidade Já vi muita gente Aí Na internet Pega Sampler De graça Baixa E instala No teclado Sampler De graça Mas O que que acontece Esse sampler De graça Não presta Não tem qualidade Não tem peso Os ritmos Aí É tudo ruim Então Você Se você Comprar Comprar Um produto De qualidade Você vai fazer Uma boa apresentação Na sua cidade E com certeza Na sua cidade Aí Tem Muito concorrente Tá? Tem Mil e quinhentas Pessoas Tocando teclado Tocando Nesse teclado Aqui 670 E o que você Tem que fazer Você tem que ser Diferenciado Você tem que ser O melhor Ó Escute o que eu Estou te dizendo Você tem que ser O melhor Você tem que botar Esses concorrentes Da sua cidade No bolso Tá? Você tem que comprar O melhor Sampler Do Do 670 Então O melhor Sampler Tá aqui Ó Nas minhas mãos Aqui Ó Só assim Você vai fazer Sucesso Tá? Não importa O preço O preço Que Que tá O meu Sampler Não importa Ou que for Barato Ou que for Caro Mas você Você tem que Comprar Tá? Porque se você Comprar um Sampler Baratinho Ré E aí Fuleiro Que não presta O que é que vai adiantar? Você vai se apresentar Aí Às vezes O prefeito Da sua cidade Vai chamar Pra você Tocar no Aniversário Da sua cidade Né? Aí tem aquela Multidão De gente Tem 10 Pessoas Pra se apresentar Pra tocar Aí você Vai se apresentar Com Um Sampler Ruim Desse aí Que você Tem aí Que não presta Que não tem Timbre bom Que os Ritmos Não tem Pancada Você tem que Chegar Chegando Se apresentar Com o melhor Sampler Tá? Aí você Vai entrar Em contato Comigo Aqui Você Vai Adquirir Esse Sampler Tá? A gente Passa ela No cartão De crédito Se você Quiser E a gente Venda a Visa Também Com desconto Tá bom? Então Eu tô Aguardando Aqui A sua A sua Ligação Você pode Ligar Pra mim Meu Telefone É da Tim Tá? É o 899 99 29 82 54 Ou você Pode mandar WhatsApp Também Beleza? Então É isso Aí Pessoal Esse Teclado Aqui É o 670 Tem No meu Canal Eu queria Pedir Pra você Se inscrever No meu Canal No Youtube Você Se inscrever E também Você Curtir O Vídeo E você Acionar O Sino Se você Fazer Esses Três Procedimentos Aí É O Youtube Vai Ficar Mandando As Mensagens Pra você Quando eu Postar Um Novo Vídeo É Porque É sério Galera O Youtube Não Tá Mais Notificando As Pessoas Aí Quando eu Posto Um Novo Vídeo Vocês Não Dá Pra Vocês Ficar Saber Não Vocês Só Vão Saber Se Vocês Curtir O Meu Vídeo Se Vocês Se Inscrever No Meu Canal Curtir O Vídeo E Se Vocês Acionar O Sino Aí O Youtube Vai Entender Que Vocês Gostar Do Vídeo E Que Vocês Querem Receber Notificação Quando Eu Postar Um Novo Vídeo Aí Toda Vez Que Eu Postar Um Novo Vídeo Aqui No Meu Canal Vocês Vão Vão Ficar Sabendo Que Eu Postei O Vídeo Porque O Youtube Vai Avisar Para Vocês Mas Só Vai Avisar Para Vocês Se Vocês Clicarem Clicarem Gostei Dá O Joinha Se Vocês Fazerem Isso Se Se Inscrever No Meu Canal Se Vocês Clicarem Gostei E Também Se Avisando Que Eu Postei Um Novo Vídeo Tá E Até O Nosso Próximo Vídeo O Próximo Vídeo Que Eu Vou Postar É Realmente O Tutorial Do 775 Tá Eu Já Estou Preparando Esse Vídeo Aí E Em Breve Eu Vou Postar No Youtube Tá Então Vocês Ficam Ligadinho Aqui No Meu Canal Que O Próximo Vídeo Que Eu Vou Postar Vai Ser O Tutorial Do 775 Tá Assunção Como É Que Mexe Nele Tá Quais São As Vantagens Que Ele Tem E Depois Do 775 Eu Vou Gravar O Tutorial Também Do 975 Então Você Fica Ligadinho Aqui No Meu Canal Se Inscreve No Canal Que Vem Muita Novidade Muitos Vídeos Legais Pra Você Tá Grande Abraço Dá Nesse Vídeo Compartilha Com Seus Amigos No Whatsapp No Facebook Tá Em Todas As Plataformas Digitais Compartilha E Curte Vamos Divulgar Esse Vídeo Aí Tá Grande Abraço Até Até Nos Próximo Vídeo Se Deus Quiser T Póximo